A minha primeira experiência com a internet foi uma experiência familiar, né? Era um garoto, designer, fazendo uma série de coisas. E o meu avô, você separou da minha avó, e foi morar na França, né? Em Colônia, na França, ali perto de Paris. E aí eu era um garoto no Brasil que não falava com o meu avô. E todos os meus amigos tinham um avô perto, né? E aí eu comecei a falar, não, não é possível, não é possível, não é possível. Na época, aqui no Brasil, existia um site que você podia criar sites gratuitamente, hospedar o seu site gratuitamente, que era o HPG, né? Homepage Grátis. E foi assim que eu criei um primeiro álbum de família, né? Feito em front page, na época, assim, coisas malucas, estudando muita coisa, mal sabia navegar direito, né? Isso lá nos idos de 95, 96, pra mandar pro meu avô ver as coisas, né? Então era o começo e surgimento também das máquinas digitais. Então era aquela coisa maluca. E aí foi aí que eu comecei a fazer meu primeiro site. Aí comecei a ver a questão de CSS, a questão de produção, geocities e tudo mais. Então foi bem exploratório. Porque eu acho que é como tem que ser tudo, né? Você começar a ir de cabeça, explorar, ver o que está se fazendo de novo, vivenciar aquilo. Isso é muito importante.